Boa tarde a todas e a todos. Esta terceira sessão das nossas conversas desconfinadas, que hoje conta com a participação da Dora Fonseca e da Teresa Cunha, em torno de um tema que tem como título, Para lá de todas as pandemias, a vida e o trabalho digno no centro da economia. O resumo que nos foi enviado pelas oradoras diz-nos que o ponto de partida para esta conversa é a ideia de que nada pode ficar na mesma depois do Covid-19. E, portanto, articulando uma visão ecofeminista e as noções de trabalho digno e a revalorização do trabalho, as oradoras irão fazer uma breve análise da economia política capitalista contemporânea, para em seguida proporem uma reflexão sobre alternativas em ordem a uma justiça global. Temos também como comentadoras e comentadores a Luísa de Pinhoval, a Raquel Ribeiro e o Tiago Oliveira, que irão comentar a sessão por esta ordem. Portanto, vamos seguir a ordem alfabética. Eu peço então às oradoras e depois às comentadoras e comentador que se apresentem brevemente, porque o farão melhor do que eu estar a ler a nota biográfica do site. Passo então a palavra à Dora e agradeço-vos uma vez mais a presença e o interesse nas nossas sessões. Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer em primeiro lugar pela iniciativa, por estar aqui. É sempre bom ver-vos colegas e debater, mas já estamos todos um pouco em isolamento. Portanto, o meu nome é Dora, Dora Fonseca. Eu sou investigadora do SES. Trabalho neste momento num projeto que é um projeto tanto do SES como do Dinâmia 7, que é o Reval, sobre a valorização do trabalho e tenho ao longo deste tempo todo sentado nos temas do trabalho, trabalho digno, negociação coletiva. Então, quando houve esta proposta de sessão, eu achei que o tema era muito apolativo, o tipo também, e o meu ponto de partida são as reflexões sobre o trabalho e sobre o que é o trabalho digno e de que forma é que esta pandemia veio alterar a forma como vivemos o trabalho, como executamos o trabalho e também como ela é recuada. Tendo a agenda do trabalho digno como ponto central e pensamos nela como no trabalho, neste âmbito, como um trabalho com direitos e como ponto de realização pessoal do indivíduo em todas as suas dimensões, de sociabilização, nas suas aspirações, nós vemos que o panorama dentro do contexto do Covid-19, da pandemia Covid-19, saltou bastante, a forma como prestamos o trabalho, a forma como o trabalho esteve ameaçado, tanto pela ameaça de desemprego, como as situações de lay-off, como o teletrabalho, os postos de trabalho que se perderam, aqueles que se ameaçavam, que a ameaça decidiam perder, e acho que é importante refletirmos sobre isso. No âmbito, então, deste contexto, o teletrabalho surgiu um pouco como uma solução, uma solução para as pessoas continuarem a trabalhar, para a atividade econômica continuar a desenvolver, para não se extinguirem postos de trabalho, ou não tantos postos de trabalho como poderia acontecer. Só que o teletrabalho também é uma modalidade de prestação de trabalho que pode ameaçar e muito, pode atentar contra a noção do trabalho em várias das suas dimensões. Se esta pandemia confia um lugar inaudito ao teletrabalho no âmbito das nossas formas de trabalhar, o teletrabalho já existe no Código Previsto, no Código de Trabalho, desde 2003, mas sempre foi escassamente utilizado, por várias razões. Primeiro, porque nem todos os trabalhos se continuam com essa forma de prestar o trabalho. Segundo, também porque falhámos para o nosso decídio empresarial, é um decídio empresarial de pequenas e médias empresas, de empresários muitas vezes com pouca formação, mais conservadores, menos abertos a novas experiências e também porque o teletrabalho vai cortar, de certa forma, a possibilidade dos empreendedores exercerem o seu controle sobre os prestadores de trabalho. Mas, neste momento, é uma solução que é aplaudida por todos, para essa nova panaceia, para resolver todos os problemas. Portanto, o teletrabalho agora teria múltiplas vantagens. Desde logo, uma coisa que eu acho que é bastante discutível e, por isso, é importante a nossa reflexão nesse sentido, que é a conciliação entre vida profissional e vida familiar. Depois, também se fala de um aumento de produtividade que o teletrabalho permite. Por outro lado, numa maior realização do trabalhador, que daria mais espaço à criatividade, à autonomia, ao trabalho, à equipa e não é o último apontamento nesta questão, mas também se faz em sublinhar, muitas vezes, a questão dos impactos ambientais. Portanto, o teletrabalho reduziria muito as locações de ir para o trabalho, a publicação, portanto, seria mais amigo de uma transição epológica, algo assim. Portanto, as empresas, e também muitos trabalhadores, falam de inúmeras vantagens do teletrabalho. Agora, uma coisa é certa, qual é a principal vantagem para as empresas daqui? É uma redução brutal dos custos operacionais. Portanto, os custos em que as empresas incorrem para manterem a atividade, para terem os seus trabalhadores nas suas instalações. Mas estes custos não desaparecem, eles não é transferidos para os trabalhadores. Este será o primeiro ponto. Portanto, se começamos a analisar as várias dimensões do teletrabalho, nós estamos aqui a ver uma espécie de caixa de pandora, porque embora ele esteja regulamentado desde 2003, como nós sabemos, o Código de Trabalho fornece os patamares mínimos de recuação. Portanto, abaixo daquilo não se pode ir, pode-se é ir acima. Sendo que o baixo é mesmo muito baixo. E também, a sua regulamentação do teletrabalho não é muito específica. Até porque, como eu disse, até agora era uma modalidade pouco utilizada em Portugal. Portanto, seria, houve um estudo que estimou que seria entre os 6% dos trabalhadores em teletrabalho. Mas passando para uma primeira dimensão, que eu acho que foi aquela que mais se constatou durante o tempo da pandemia, foi a questão da flexibilização. E, a partir dessa flexibilização, pensar uma melhor conciliação entre vida profissional e vida familiar. Claro que o contexto em que o teletrabalho foi massivamente impulsivo em Portugal, foi um contexto muito específico, em que tudo esteve parado, em que os equipamentos sociais fecharam, em que as escolas fecharam. E, portanto, as pessoas ficaram confinadas juntamente com as suas famílias. E essa questão, por exemplo, de termos nós a cargo, enquanto se executa o trabalho na modalidade do teletrabalho, sujeitos às mesmas obrigações, aos mesmos horários de trabalho, ao cumprimento dos mesmos inícios de produtividade, ou daquelas facetas mais nocivas do teletrabalho, que é o esbater da fronteira entre o espaço de autorealização de intimidade, um espaço doméstico, um espaço de autonomia e um espaço de heteronomia, que seria o espaço de trabalho à empresa, em que estamos em contato com outros trabalhadores. E também outras questões, vocês podem-me ir avisando o tempo, porque é que eu não me espalhava por completo, e também outras questões, como, por exemplo, o controle no tempo de trabalho, porque essa dimensão, então, eu creio que será das mais problemáticas, porque há uma tendência para haver uma continuidade, um tempo contínuo, estamos dentro de casa, a haver um tempo contínuo, e há uma tendência também para que temos uma disponibilidade exacerbada, ou então os nossos empregadores ou coordenadores pensarem que estamos sempre disponíveis. Portanto, também o direito a desligar é que posto em calça, de uma maneira gritante. Depois, a invasão do espaço doméstico. Não esqueçamos que o facto de termos um espaço em que trabalhamos, um espaço em que vivemos, com a nossa família, onde estamos com os nossos amigos, e temos tudo agora misturado, um único espaço, põe muita coisa em causa, e acaba por ser uma espécie de invasão de privacidade, agravada muitas vezes pela obrigatoriedade de ter webcams ligados, que no meu ponto de vista, é uma inclusão inadmissível, um espaço de intimidade, um espaço doméstico, na esfera pessoal do trabalhador. Para além de que nunca sabemos, e houve há pouco tempo, como eu tenho que ser iniciativo, os dispositivos que muitas vezes são instalados para controlar a atividade do trabalhador. Os sites de consulta, os sites de computador, as fotografias, tudo isso são invasões inadmissíveis da esfera privada do trabalhador e do seu direito ao resguard. O direito a desligar também é, como eu já referi, uma das dimensões que mais me fazem comissão, por assim dizer, porque há uma tendência realmente para pensar que os trabalhadores estão sempre, podem estar sempre disponíveis. E durante a pandemia, o que se notou principalmente com esta função, os bater das fronteiras entre o espaço doméstico e o espaço profissional, o espaço privado e o espaço trabalho, foi a questão do sobrecarregarmos, muitíssimo sobrecarregadas pela dinâmica que se gerou aqui, de termos várias atividades a terem que ser desempenhadas em simultâneo. E isto é problemático em várias dimensões, mas também na dimensão da regulação do teletrabalho. Se no Código de Trabalho diz que os trabalhadores em teletrabalho têm exatamente os mesmos direitos que os mais trabalhadores, que abrem-se várias zonas cinzentas. Uma primeira zona cinzenta tem a ver com, por exemplo, a remuneração, com os complementos remuneratórios. Qual, por exemplo, o suficiente alimentação. Como eu disse, o Código de Trabalho é uma regulação generalista, que pode ser complementada ou reforçada, idealmente, pelos instrumentos de coleção coletiva de trabalho, nomeadamente contratos coletivos de trabalho, acordos de empresa, acordos coletivos de trabalho. Acontece, porém, que são poucos os contratos coletivos de trabalho, ou acordos coletivos de trabalho, ou acordos de empresa, que regulam o teletrabalho. Se não regularem o teletrabalho, o que se aplica é o que está na lei geral. Sendo que a lei geral é generalista, estas questões não vêm lá discriminadas. Portanto, e se também não tiverem, como esta, nunca houve uma situação generalizada de recurso ao teletrabalho, a maior parte dos acordos coletivos dos instrumentos de coleção coletiva que eu consortei, com menção específica ao teletrabalho, não tem, por exemplo, lá especificada a questão do suficiente alimentação. E o que nós vimos, por exemplo, durante esta aula, o que eu distribuiu, é que em várias forças de vencimento, a solicitação da alimentação desapareceu. O entendimento do empregador é que, se o trabalhador está em casa, não precisa desse complemento comemoratório. O meu entendimento, e de outros legisladores, eu não sou jurista, mas pronto, tenho-me ao trabalho de ver isso, é que, quer dizer, o trabalhador continua a ter que comer. Mas, reparem, é isto, é esta omissão na regulação da questão, há muitas zonas sincentas, há portas à discricionalidade patronal de fazer o que bem entende. E, por isso, chegamos a uma questão, para mim, é fulcral, que é de introduzir a questão do teletrabalho na negociação coletiva. Porque, se não há expectativas, aliás, o, por exemplo, o Guiara da Silva, o ex-ministro do Trabalho, já vai dizer que não achava que houvesse necessidade de haver uma divisão do Código de Trabalho. Ok? Ele pode ter esse entendimento. Portanto, se não formos por aí, por onde é que podemos ir? Para tornar isto mais regulado, para assegurar os direitos dos trabalhadores. É a regulação, é a incerte negociação coletiva. E há várias coisas que podem ser feitas. Não só em relação aos complementos numeratórios, e de forma a assegurar que a remuneração é igual para toda a gente, em teletrabalho, ou seja, está em teletrabalho, é, por exemplo, a questão também da formação. Porque o que nós vemos também é que, para trabalharmos em modalidade de teletrabalho, para exercermos a nossa atividade, a modalidade de teletrabalho, tem que haver um certo nível de literacia e de competências digitais, que muitas vezes não existem. Tem que haver um computador em casa. Se não houver o Código de Trabalho, diz explicitamente que é o empregador que eu tenho que instalar. Aliás, isso pode ser regulado no contrato coletivo. Mas essas questões aparecem, da formação, de ficar a cargo com o empregador, essas questões devem aparecer mais explícitas nos contratos coletivos de trabalho. Necessariamente estamos a falar também de uma transição para uma forma de trabalhar mais digital, que exige outras competências. Se falarmos também na reestruturação das competências, temos que pensar também no âmbito, na formação de trabalho mais digital, que é o empregador que tem que instalar. Isto leva a outra questão, que se calhar é durante estes meses, é o isolamento. O teletrabalho propicia o isolamento do trabalhador, isolamento dos seus pais, o isolamento dos espaços onde desenvolve interações, do espaço físico, porque é completamente diferente se nós estivéssemos numa sala a ter este debate, todos juntos, ou estarmos cada um em sua casa, há linguagem cultural, há coisas que não são tão explícitas, que não se captam tão bem através dos meios digitais. E isto tem necessariamente impactos a vários níveis, em várias dimensões do trabalhador, nomeadamente em termos do que é a organização coletiva e a construção das identidades. Exatamente, impactos a vários níveis, porque onde eu penso chegar com isto é que em várias dimensões do trabalhador, há várias coisas que são afetadas e uma coisa que vai ser afetada também, de acordo com a questão da negociação coletiva. Ora, ora, dois minutos. A sua organização coletiva, portanto, como é que isto faz-nos pensar, onde eu penso chegar com isto, como é que os sindicatos se vão adaptar a várias coisas que são afetadas e uma coisa que vai ser afetada também, de acordo com a questão da negociação coletiva, para as condições mais favoráveis para o trabalhador, para os seus estados caminhados, a passos lá que os fracassos via, há que pensar como é que os... Muito obrigada, Dora. Vamos passar a palavra à Tereza. Boa tarde a todas e a todos e muito obrigada pelo convite, parabéns à organização. Eu sou Tereza Cunha, sou investigadora do SES, tenho-me interessado nos últimos anos pelas economias de mulheres, não capitalistas, e trabalho e vou tentar, e agradeço também à Tatiana, se ela me pode indicar os tempos, cinco minutos antes, faz favor. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é fazer uma pequena, algumas notas, eu vou ser muito gráfica, portanto, muito rápida, porque não dá para explorar com profundidade, mas depois no debate, se houver necessidade, nós voltamos aos assuntos. A primeira questão é tentando interpretar um pouco os sinais dos nossos tempos do que estamos a viver. Primeiro, o estupor causado por esta pandemia, não é, que tem uma escala global, tem uma... é rápida e transversal na infecção pelo novo coronavírus e exponencialmente vai abrangendo cada vez mais pessoas e sociedades. Esta pandemia também nos tem mostrado com muita clareza as desigualdades profundas existentes no mundo, ou seja, foi uma oportunidade para se revelar aquilo que nós, muitas de nós e muitos de nós já sabíamos, mas que se revelou com uma clareza contundente para todos. Também manifesta muito bem o quanto estamos impreparadas e impreparados para enfrentar calamidades deste tipo, com esta escala e com esta natureza. Tem revelado a pulsão autoritária, para não dizer quase fascista, mas também violenta, dos imaginários sociopolíticos dominantes e também o ajustamento estrutural por via da tecnologização das relações sociais que pretende impor e exprime também, em grande parte, a desadequação dos nossos aparelhos analíticos através das metáforas que estão a ser usadas para interpretar e descrever o que está a acontecer. Nomeadamente duas metáforas muito fortes que têm vindo a ocorrer. A primeira é a de guerra, uma guerra planetária, despolitizando desta maneira o que é realmente a guerra e o que ela representa para as sociedades e, por outro lado, a ideia de que a economia parou, estagnou, que é outro grande argumento, que também é uma metáfora. Ora bem, passo ao segundo ponto, que é uma reflexão feminista, de inspiração ecofeminista, sobre a economia política do capitalismo que está amontando e está alimentando esta realidade. A primeira característica é a ascensão global do setor financeiro, portanto a produção de riqueza sem uma correlação com a produção, é um regime territorialmente expansionista, para não dizer mesmo imperialista, tem trazido um crescimento do capital portador de juros para a maioria dos países, há uma reprimarização da economia mundial através da extração intensiva dos recursos naturais, numa lógica, alguns dizem neocolonial, mas eu diria mesmo colonial, portanto criando novas metrópolas e mantendo uma lógica colonial de ocupação territorial e de exploração máxima dos territórios, desses territórios. Há uma desvalorização radical do trabalho, como a Dora muito bem explicou, há uma ascensão dos regimes autocráticos e mesmo de recorte fascista, há uma expansão dos imaginários misógenos e das políticas misógenas e de um conservadorismo sexual muito forte, é negacionista relativamente aos seus impactos a nível da biodiversidade e das consequências ecológicas e assenta numa lógica de guerra, numa guerra permanente contra as pessoas, as populações, mas também contra a terra, contra a vida em qualquer das suas formas. Esta economia política que tem estes recordes, no meu entendimento, tem duas grandes características. A primeira é uma contradição entre capital e vida e essa contradição mostra-se através da ideia de um mercado único, sacrossante e teleológico, que é o mercado capitalista, recusando qualquer outro tipo de recurso a trocas e à provisão económica, destitui de valor económico e de importância todo o trabalho que não tem valor monetário no mercado laboral e por isso todas as atividades que produzem vida e produzem a vida em todas as suas formas, mas que não são remuneradas, não são consideradas trabalho, ou no máximo são consideradas trabalho reprodutivo, e já lá voltarei, é também a capital e a vida, a contradição, que faz com que a urbanização violenta para as pessoas e para os territórios produza cada vez mais periferias, enormes periferias onde o conflito, onde a resolução dos conflitos é resolvida através de uma extrema violência e também a vida passa a ser uma luta diária pela sobrevivência biológica. É uma instauração, como diz as ecofeministas, uma instauração de uma nova ordem colonial em que o colonizador devora o colonizado de forma a criar um mundo de escravos e onde transforma toda a natureza, tudo aquilo que nós chamemos de natureza, numa mera paisagem e que nem a natureza nem as populações escravizadas conseguem oferecer resistência porque elas foram deixadas mudas, sem pronunciamento e capacidade de se autonomear. É também esta contradição entre capital e vida, mostra-se numa masculinidade agressiva, racista e autoritária, que se transforma na medida de todas as coisas e para a qual a maioria, a vida da maioria dos seres, sejam estes humanos ou não humanos, não que não são à sua imagem e semelhança, são perfeitamente, são empecilhos e perfeitamente descartáveis. E por outro lado, gera esta ideia de uma economia estagnada e por isso eu contraponho que esta talvez seja uma das mais, uma das ideias da economia feminista mais insurgentes que é dizer que isso não é verdade. Ao contrário, a economia do cuidado, aquela que produz incessantemente as condições em que a vida pode acontecer, essa ao contrário, ela não só esteve operativa como esteve absolutamente operacional. E veja-se, como a Dora muito bem referenciou, o trabalho do teletrabalho. Toda a economia do cuidado que está ao nível do doméstico, que as mulheres muito bem devem ter, podem dizer isso de uma maneira, com uma propriedade extraordinária, todo o seu trabalho foi redobrado e toda a economia do cuidado, abrigar, cultivar, alimentar, cuidar, limpar, apoiar, todo esse trabalho, amar, esse trabalho esteve absolutamente operativo, operacional e foi fundamental nestes últimos meses e todas nós sabemos isso. também a contradição, uma outra característica é a contradição entre capital e a natureza, essa coisa a que nós chamamos de natureza e que já o Polanyi, Carlos Polanyi nos anos 40 dizia que foi o nome que o capitalismo encontrou para designar terra. E essa conversão do capitalismo da terra, natureza, em uma mercadoria é o sintoma do seu próprio e a poluição destruidora e compreende-se perfeitamente a partir daí a violência que está inscrita nas relações que são atribuídas à posse da terra, portanto à posse dessa natureza. Por outro lado, a contradição do capital com a natureza não mostra que a economia não é circular. A economia produz sempre a reprodução da vida e a produção da vida não é infinita e ela produz sempre degradação, portanto temos que estar, gera perda, gera degradação, teremos que sempre o metabolismo social, ele é muito importante ter em consideração. A invasão dos ecossistemas florestais, a distribuição dos habitats de muitas espécies e a manipulação das plantas e dos animais para a obtenção de lucro económico estão na base do aparecimento de muitas das novas doenças. Portanto, as doenças e as pandemias não são, assim como aquilo chamado são os, como é que se chama, os desastres ambientais, eles não são ambientais, eles são antropogénicos, eles têm uma, têm origem na relação absolutamente viciosa entre capital e natureza através do trabalho, do, digamos, da intervenção das pessoas humanas. Só para vos dar alguns dados, ao longo dos 50 anos apareceram mais de 300 novas patogenias e está amplamente documentado que 70% dessas patogenias que afetam o ser humano hoje, entre os quais o HIV, a ébola, a gripe, a síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS na sua síndrome em inglês, e a síndrome respiratória aguda grave, SARS, da qual o novo coronavírus e a Covid-19 são uma parte, surgem quando os ecossistemas florestais são invadidos e os vírus se transferem de animais para as pessoas. Assim, as causas, as pandemias emergentes, assim como as mudanças climáticas, são intrinsecamente antropogénicas, ou seja, causadas pelas atividades humanas. Esta racionalidade antropogénica, ou antropocêntrica, em que põe esse homem, essa masculinidade, aqui não são os homens enquanto seres humanos, mas um determinado tipo de masculinidade que eu falei há pouco, gera todo o tipo de violências que tem gerado, cujas dimensões e impactos são vividos e experimentados de forma tragicamente desigual. Dizer que a Covid-19 não tem fronteiras não é verdade, e veja-se que as fronteiras são claramente distinguíveis nas condições que as pessoas, segundo o sexo, segundo a sua origem, segundo os recursos que têm à sua disposição, como elas podem enfrentar essa infecção e como podem também produzir alternativas. E passo à terceira parte, que são os apontamentos sobre alternativas ou outras visões para o nosso futuro comum, como eu lhe chamei. Falo apenas de duas delas. A primeira é a soberania alimentar, eu penso que isso é fundamental para nós podermos decidir uma nova relação entre nós, a comunidade humana, e a relação com a terra, e coloca em evidência também a importância dos complexos conhecimentos que é necessário para produzir terras, ciclos de vida, as águas com as florestas, só para pensar em alguns, e cria também uma nova, uma emergência de uma nova economia do desejo que não é baseada na mitologia do desejo individualista, liberal, contemporâneo. E a segunda grande, digamos, alternativa sobre a qual eu gostaria de mencionar é uma economia feminista do cuidado, que não é uma economia feminista que essencializa o feminino e o masculino, pelo contrário, isso é uma economia, é uma ética reacionária da economia do cuidado, e além não apenas de valorizar a economia do cuidado, que é três vezes superior a toda a economia mundial produzida pela tecnologia, pelas empresas tecnológicas do mundo, isso está publicado no relatório da Oxfam deste ano, as economias do cuidado não apenas não pararam, como elas estão absolutamente operacionais, como já disse. E a economia do cuidado também tem uma outra racionalidade, que é uma racionalidade que eu estou a chamar agora, o sentir, pensar, fazer artesanal, que está na base da economia do cuidado, que tem o tempo com o tempo, que tem a inovação através de uma repetição, que é a busca, que não é apenas a reprodução, mas é a busca do rigor, e que abre um espaço a poder definir o que é o poder, que não é apenas coação, o poder pode ser vitalidade e energia. Esta economia feminista do cuidado é também o corazonar artesanal, que ao invés de separar o trabalho e a vida, o capital e a natureza, o trabalho produtivo e irreprodutivo ou improdutivo, implica todas as continuidades, articulações e corresponsabilidades que envolvem seres humanos de todas as identidades sexuais e todos os seres humanos e não humanos numa constelação de utopias que nos permitem viver uma vida que seja gostosa e que valha a pena ser vivida. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos passar a palavra à Luísa, que vai ser a nossa primeira comentadora da sessão. Boa tarde a todas e todos, obrigada por essa possibilidade aqui de dialogarmos um pouco sobre trabalho, economia e o que realmente faz sentido a uma vida digna, como colocado tanto pela Dora como pela Tereza. Tereza, eu sou doutoranda no SES, trabalho com biografias narrativas de mulheres que praticam agroecologia ou uma agricultura ecologicamente sustentável e a minha perspectiva, a minha análise é a partir do ecofeminismo. Enfim, aqui trazido hoje então, eu vou acompanhar as anotações que fui fazendo para não me perder e também, por favor, para a Tatiana me chamar conforme o tempo. A Dora trouxe o que é trabalho digno, o que ela questiona primeiramente, o que é um trabalho digno. O trabalho, sim, compreendido como direitos e a realização pessoal de cada indivíduo, de cada pessoa. A pandemia desvelou então a precarização dos trabalhos e diversas outras ausências que não protegem ou integram os trabalhos existentes. Além disso, ela traz aqui a atual proliferação da questão do teletrabalho e toda a lógica e valores nessas práticas inseridas. Trouxe evidências sobre os impactos ambientais, a fantasia da otimização do tempo, uma vez que as pessoas seguem em casa permanentemente, dentre outras tantas características que representam a abertura de uma caixa de Pandora, como ela disse. A flexibilização do trabalho, como é trazida com a pandemia, anuncia uma dimensão da integração do trabalho econômico com a gestão da casa e da família. Essa dimensão já demonstra algumas problemáticas bem acentuadas. O direito a desligar do trabalho, a sobrecarga da produção exigida, além da invasão do espaço doméstico. Enfim, a transição da forma de trabalho mais digital também, ela traz apontando que os questionamentos mais emergentes e imediatos, que diz do isolamento, além do impacto ambiental, que aí sou eu que estou reforçando. O isolamento, dentro das categorias e das construções coletivas de trabalho, é mais um agravante e mais, aí digo eu, uma perversidade do nosso sistema capitalista atual. Eu volto, então, à questão dos impactos ambientais para costurar um pouco das colocações, então, que a Tereza traz quando ela afirma que a economia não parou, como pretendem as lógicas mercantis dos nossos dias. As economias que produzem e garantem a vida, como ela disse, incessantemente estão a funcionar na sua máxima capacidade para alimentar, para cuidar, para produzir, para proteger, para gerar, para abrigar, para curar e amar. As alternativas estão em marcha, silenciadas e desprezadas em muitas realidades no dia a dia e no corpo a corpo dos confinamentos. A visão meramente sanitária da pandemia, relato óbvio, mas como ecofeminista, eu entendo que, realmente, da maneira como a Tereza traz, nós temos que enfrentar além disso. Não importa a crise, a calamidade ou a tragédia, milenarmente somos nós, mulheres, as mais atingidas em cada nova situação que presenciamos. E um diálogo feminista entre mulheres e pandemias se faz cada vez mais urgente. E trago aqui o que a Vandana Shiva declarou no último, 1º de maio, foi publicado no Observatório Plurinacional de Água da América Latina. Ela diz, o óbvio também, que nós vivemos, na verdade, no mínimo três pandemias concorrentes, que é a do coronavírus, a da fome e a da perda do próprio sustento. Essas três pandemias, como ela afirma, estão enraizadas no modelo econômico baseado somente no lucro, na ganância e no extrativismo exacerbado que, nos dias de hoje, destrói, na mesma velocidade que o coronavírus atinge o globo inteiro, destrói todos os nossos ecossistemas e os biomas capazes de manter e de proporcionar a continuidade da vida como um todo no planeta. Enfim, isso tudo em prol da subsistência de uma ínfima parcela da população e para a manutenção das desigualdades econômicas que polarizem e dividem a sociedade no 1% que detém o controle planetário contra 99% do resto dos habitantes do planeta. Nesse cenário isolador, eu ainda acrescento que milhões de refugiados e imigrantes tentam escapar diariamente da fome, da guerra, das violências que sofrem em seus territórios devastados, explorados e dominados, além de fugirem da insegurança permanente e da repressão sobre suas vidas. Essa realidade explícita é a nova ordem colonial como a Tereza aqui traz para a gente pensar. Nessa configuração geral, então, de violências impostas pelo nosso sistema econômico contemporâneo, eu concordo com a afirmação que a Tereza traz também de que qualquer alternativa atual para nós sairmos ou iniciarmos uma outra jornada de transformações socioeconômicas, políticas e culturais, de estar e realizar a vida, tem que obrigatoriamente colocar o cuidado pela vida no centro. E aí as ideias principais que ela traz das contradições máximas que perpassam nossas vidas, que é a contradição do capital vida e a contradição do capital natureza. Eu vejo que numa perspectiva não só holocêntrica, mas ecofeminista, ou seja, numa perspectiva que reconhece que os sistemas interdependentes da existência, que os sistemas são interdependentes da existência, não me parece viável buscar mais a volta às ilusórias normalidades, que a toda hora eu assisto, não só nos jornais, mas também escuto e debato com muitas colegas, grandes amigos e amigas daqui do Brasil e de tantas outras localidades que eu transitei e já me transito. Antes, pelo contrário, eu penso que esse episódio, duro e de proporções que nós desconhecemos ainda, devem sim ajudar a romper com essa normose coletiva que é impregnada de patologias. E como a Tereza trouxe aqui, existe uma série de expressões e resistências que enfrentam no cotidiano, no corpo a corpo das suas vidas, essas transformações nas práticas contra a crueldade e as violências existentes, para sim virem relações mais justas e equilibradas entre nós humanos e as outras personagens não humanas que ocupam os nossos espaços, onde nós estamos, onde nós crescemos e desenvolvemos as nossas experiências e existências. É urgente a proliferação não mais de epidemias, nem pandemias, nem outra qualquer manifestação que venha por meio dessas violências todas que experimentamos, mas sim pensarmos e agirmos sob a regência de uma ética ecofeminista do cuidado, não a ética reacionária como ela coloca e também que trabalha a Maio Pérez Orozco, mas colocando sempre a relevância e a centralidade de toda manifestação no cuidado pela vida, no cuidado pela vida e com a vida. Sairmos das estruturas construídas ao longo da modernidade que são de matriz exclusivamente androcêntrica, antropocêntrica, falogocêntrica e logocêntrica, que o capitalismo atual já transformou e recolocou na ordem mundial com roupagens muitas vezes atrativas e outras tantas perversas e violentas como nós visualizamos. Reconhecer que somos sentipensantes, que somos sentipensantes do mesmo evento vida e que habitamos esse espaço circular suspenso aí no cosmos, no espaço, que é a Terra, é um primeiro passo dessas transformações e sentipensar é o sentipensar dessa artesania do cuidado, como ela colocou. Não podemos acreditar que nós humanos seguimos nas engrenagens mecanizadas pelo sistema capitalista que nos assola e assim é a afirmativa de que a economia realmente não parou, seja com a epidemia, com a pandemia, com as proliferações violentas que nós vivemos ou não, a economia segue e é construída diariamente no corpo a corpo de vários espaços diferenciados do planeta. Obrigada. Obrigada, Luísa. Passamos então a palavra à Raquel. Olá, boa tarde. Pronto, eu sou investigadora no SEIS, tenho trabalhado nos últimos anos sobre os impactos psicosociais da financiarização da habitação e gostava de agradecer primeiro esta oportunidade e parabenizar, valorizar esta iniciativa que está a ser muito interessante e ajuda-nos a alargar a reflexão e, de facto, a abrir novos horizontes também. Pronto, eu tinha pensado assim algumas ideias com base no tema, na descrição da temática de hoje e, de facto, comecei por pensar na questão do que nada pode ficar na mesma depois da pandemia da Covid-19. E, de facto, penso que do que se vai vendo, do que vai sendo escrito, há um grande um grande consenso na maioria das pessoas de que o modo de vida capitalista contemporâneo não deve, não pode continuar na mesma. Contudo, se calhar será mais difícil encontrarmos alguns consensos sobre as mudanças necessárias para alterar este sistema, não é? Muitas pessoas se centram nas questões das desigualdades, outros focam-se, por exemplo, nas questões da sustentabilidade ambiental, mas também há pessoas que se centram na questão dos perigos da circulação de pessoas e bens. Ou seja, há todas lógicas que podem mobilizar para uma mudança, mas que podem ser por motivos diferentes ou em lógicas completamente diferentes. E, nesse sentido, se a velocidade com que a resposta a esta pandemia levou a que o mundo parasse e fechasse sem casa e também rapidamente volta a abrir com velhas e novas práticas também, a mim faz-me pensar que os tempos das mudanças que estão a ocorrer, de facto, são mais favoráveis a que a mudança seja mais no sentido de uma reorganização do regime capitalista, no sentido do seu reforço de adoecimento, com um agravamento das desigualdades, do que o contrário, infelizmente, à semelhança do que aconteceu na última crise financeira global. De facto, as mudanças que, a meu ver, e acho que já foram também referidas, numa visão ecofeminista, no sentido de colocar a vida e o trabalho digno no centro da economia, precisam de processos participados, democráticos, inclusivos e por isso lentos. É necessário escutar, empatizar e refletir, para incluir e dignificar, é também necessário validar o sofrimento dos outros, para que as pessoas se sintam envolvidas e participantes e cooperativas. De facto, a pandemia veio tornar visível todas as contradições do capitalismo, não é? O facto de não haver alternativas ao modo de vida capitalista consumista, foi possível ver que isso não é verdade, e foi também possível verificar, em tão pouco tempo, as vantagens ecológicas e ambientais das mudanças que ocorreram. E também que é possível, ao contrário do que é dito, relativamente a muitas questões de regulação global, que é possível tomar medidas que são impopulares à escala global, como foi o caso do confinamento, não é? O que, por exemplo, se calhar põe em causa medidas como, por exemplo, as questões dos paraísos fiscais, que continuamente continuam a ser adiadas, de serem eliminadas, não é? E por isso, não parece, contudo, que as mudanças que estão a ocorrer, sejam no sentido de uma maior justiça social. De facto, há um conjunto de medidas que foram tomadas, e bem, para tentar minimizar os impactos negativos, não é? Mas elas têm um horizonte temporal à vista, e ainda não se perspectivam mudanças estruturais, não é? Se, por um lado, por exemplo, eu acho que há aspectos positivos, de facto, no teletrabalho, como a questão, por exemplo, quer ambiental, quer do tempo e a qualidade de vida, mas acho que não se deve cair nos polos opostos, não é? De passarmos, ou voltarmos tudo ao que era, e voltarmos todos a ter horas intermináveis de deslocação, casa-trabalho, ou passarmos a ficar todos isolados em casa, com todos os aspectos negativos, que também, por exemplo, as questões da habitação, são também referidas, não é? Porque nem todas as pessoas têm as mesmas condições habitacionais para exercer o seu trabalho em casa, com as mesmas qualidades de conforto e qualidade, não é? Por isso, de facto, pelo contrário, a crise também pode agravar com o desconfinamento e voltar a uma vida com as medidas que são necessárias, a questão, por exemplo, de aumentar exponencialmente o uso de materiais descartáveis, como máscaras, luvas, etc., o uso de desinfetantes, que são também mais utilizados e que podem destruir os ecossistemas, não é? Todos estes aspectos, não é? São aspectos negativos, não é? E, por outro lado, um aspecto que a mim, por exemplo, pode ser polémico, mas é também para alimentar a discussão, eu penso que, por exemplo, que a pandemia, o discurso dominante nos meios de comunicação social, de alguma forma, vem, além de limitar as relações de proximidade e afeto, não é? Vem, de alguma forma, desconsiderar os saberes populares, leigos, ao salientar a inutilidade das experiências anteriores, não é? Porque é uma novidade, é algo que não se conhece, mas também o próprio trabalho de cuidar, que apesar de ser reconhecido socialmente, não é? Ou seja, fica sobre os holofotes, não é? É reconhecido como necessário e importante, mas, por outro lado, ele também foi, de alguma forma, descolificado, no sentido que aquilo que vinha a ser feito, neste caso não é suficientemente bom, não é suficiente, ou seja, é necessário aprender-nos novas formas corretas e adequadas para lidar com o vírus, de forma a neutralizar a sua eficácia, não é? Ou a forma de lavar a roupa, de ir ao supermercado, de organização da casa, todos esses aspectos, vem trazer, que não é novo, que já aconteceu no passado nas questões da educação, por exemplo, com os filhos na questão das mulheres, de haver aqui toda uma nova forma que pode, pelo discurso que vem, desvalorizar aquilo que possa ser conhecimentos prévios. Com isto eu não quero dizer que não são medidas necessárias ou que isto não é propositado, pelo contrário, o que eu quero salientar é os desafios que são colocados à questão das alternativas, alternativas, que no meu caso tem sido algo que me tem feito pensar bastante, refletir bastante, como construir de facto alternativas no sentido de uma maior justiça social. E de facto os desafios são bastante grandes, quando os aspectos do cuidado, da proximidade física, do afeto, são aspectos que são, neste momento, por esta pandemia, são aspectos que são limitados, não é? Por questões legais ou por questões que poderíamos considerar de saúde pública, não é? Mas isto porque nos centramos neste discurso também que visa unicamente evitar e eliminar o vírus. E, por exemplo, desvaloriza outros conhecimentos, outras experiências, como, por exemplo, a questão de lidar com a doença, lidar com a perda ou com a morte, que são experiências, são conhecimentos que comunidades possuem há décadas e que podem ser valorizadas e revitalizadas. Para que novas prioridades possam surgir no horizonte, ou seja, em vez de pensarmos unicamente nas questões da sobrevivência individual, do crescimento económico para manter a produção e a troca de bens, se nos focarmos, de facto, na qualidade de vida das pessoas, na sustentabilidade ambiental, no que tipo de vida que nós queremos viver, não é? O que é que é isto de qualidade de vida? Se calhar vão surgir, quer novos trabalhos, porque há um conjunto de ações, de práticas, de comunicação, que melhoram a qualidade de vida das pessoas e que podem ser novas fontes de trabalho para as populações, não é? E, pronto, de alguma forma eram aqui ideias que eu gostaria de trazer para a discussão. Pronto. Obrigado. Raquel, muito obrigada. Passamos então a palavra ao Tiago. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a organização do evento pelo convite, né? E ao tempo que eu parabenizo as colegas que me antecederam, né? Tanto a Dora e a Tereza, que se puseram, né? E as comentadoras também. Eu me chamo Tiago, eu sou economista, sou investigador em pós-doutoramento no SES e também sou investigador no projeto Artigo 63, que estuda o impacto da crise sobre a proteção social aqui em Portugal e agora também está largando a análise para alguns outros países, como o Brasil, né? Na verdade, a minha fala vai se concentrar mais no sentido de ser uma fala complementada às colegas, né? Eu pensei aqui dentro do tema para lá de todas as pandemias, né? A vida e o trabalho digno no centro da economia em falar um pouco sobre quais medidas poderiam estar ao nosso alcance, ao alcance das economias nacionais para se contrapor aos impactos econômicos da crise do Covid-19, né? Os primeiros dados que surgem, tanto aqui em Portugal como no Brasil, por exemplo, é que os impactos sobre o mercado de trabalho, e aqui um parênteses, um mercado de trabalho que já vem por um processo de longas décadas, de desestruturação, de flexibilização das relações de trabalho, então um mercado de trabalho que vem se precarizando ao longo de pelo menos 40 anos, né? Então, os impactos dessa crise atual sobre esse mercado de trabalho, fechando um parênteses e voltando, os primeiros dados que surgem são realmente impactantes, né? Os impactos sobre o desemprego, os impactos sobre o aumento da inatividade forçada, os impactos sobre a geração de postos de trabalho precário, enfim. E esses são os dados ainda iniciais, né? Ou seja, são dados que ainda estão pegando o início desse processo e a perspectiva é que esses dados, eles piorem, né? À medida que eles captem o auge, digamos assim, ou um processo de mais, de um estágio mais avançado dos impactos da crise. Então, a primeira colocação que eu queria colocar aqui, primeiro é que uma coisa que surgiu bastante é que é falsa, né? Uma dicotomia entre economia e saúde. Há um debate forte entre adeptos e contra o isolamento social por conta dos possíveis impactos que o isolamento social poderia trazer, os impactos econômicos, né? E, portanto, partindo de princípio que isso é inaceitável, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista científico, né? Da ciência econômica, tentar hierarquizar objetivos entre salvar a economia ou salvar a saúde das pessoas. Não. É fundamental e é imprescindível que essas duas ações caminhem juntas, né? E só assim acontecerá se houver a liderança do Estado. A experiência histórica nos ensina, seja nos Estados Unidos com o New Deal, seja aqui na Europa, no plano Marshall, ou mesmo na última crise de 2008, 2009, é o bom e mal, ao mesmo tempo, Estado que vai ter que ser chamado mais uma vez para liderar esse processo de recuperação econômica. Não vai vir da doação de livros mercados como nunca veio ao longo da história do capitalismo. Então vai ser o Estado que vai ter que ser a grande liderança desse processo, né? E aí o que é que vai acontecer? É preciso estatizar os fluxos de renda, né? De alguma forma. E como isso? Criando um mecanismo de transferência de renda para reatar as relações econômicas. Então não vai ter saída no curto prazo e no médio se não for por aí. E dentro dessa ideia de estatizar em algum grau os fluxos de renda na economia, eu pensei em quatro medidas que eu acho que para além de combate à crise atual podem servir para reorganizar a economia no sentido de que possa ter um dinamismo econômico maior e ter uma base para a estruturação de mercados de trabalho onde o desemprego seja mais baixo e os postos de trabalho gerados sejam de melhor qualidade. Uma primeira medida é a questão da renda básica de cidadania. É um tema que voltou com muita força em diversos países do mundo. Então eu acho que a gente tem que aprofundar o debate sobre o tema e sobre a urgência e a necessidade de que os países adotem renda básica de cidadania para todo o seu cidadão sem contrapartida e com valores não tão baixos quanto os mecanismos de transferência de renda hoje existentes na maior parte do mundo com valores muito mais substanciais. Por quê? Porque é um mecanismo de combate à pobreza, à desigualdade e ao mesmo tempo amplia o poder de barganha dos grupos mais vulneráveis no mercado de trabalho. Ou seja, os grupos mais vulneráveis num contexto ou numa economia que tem uma renda básica de cidadania ele entra no mercado de trabalho com um poder de barganha muito maior do que sem a resistência desse mecanismo. Há o tempo também que pode gerar bastante empregos ao estimular a demanda. Estudos que eu conheço, pelo menos do Brasil, estudos estatísticos e econométricos apontam que o velho temor conservador de que uma renda básica de cidadania diminuiria a oferta de trabalho e isso não se concretiza na prática. Trabalho não é só uma fonte de rendimento. Trabalho, antes de tudo, é um elemento de pertencimento social na nossa sociedade e os mecanismos de transferência de renda estabelecidos, pelo menos no Brasil, e os estudos sobre ele têm mostrado que a oferta de trabalho não tem diminuído por conta da existência de uma renda básica de cidadania. Um outro ponto fundamental que eu acho nessa discussão atual é a questão do complexo econômico de serviços coletivos de saúde. A crise atual, ela trouxe para o debate novamente a capacidade das economias nacionais em produzir insumos, medicamentos e equipamentos na área de saúde. A gente teve um processo longo de construção de cadeias de valor global, mais ou menos desde a década de 80, os anos 90, que transferiu uma parte da produção manufatureira, uma boa parte, ou quase toda a produção manufatureira, para os países asiáticos. No ramo da saúde, hoje, boa parte desses equipamentos são produzidos por lá e a crise hoje do Covid colocou, na ordem do dia, a importância desses complexos econômicos de serviços coletivos de saúde. Porque são complexos que têm um potencial de geração de empregos muito grande, tanto entre profissionais liberais, empregados em hospitais, profissionais de operadores de saúde, na própria indústria, como também, além de gerar esses postos de trabalho em diversos segmentos da economia, não só na prestação de serviços, como eu disse, mas também na indústria, na química fina, na produção de insumos, remédios, equipamentos, você está tendo um contexto de que a dependência extrema de cadeias de produção globais tem colocado empecilhos para que um atendimento que cresceu abruptamente, precisa ser atendido no curto prazo, não possa ser atendido, seja porque esses países que produzem esses produtos estão reorientando a sua produção para atender o seu mercado interno, seja por questões políticas, inclusive, e vocês que nos ouvem devem ter tomado conhecimento de atitudes, de políticas, de simplesmente negar o fornecimento de equipamentos de saúde para outros países que precisam do momento para atender os impactos da economia. Então, esses complexos econômicos de serviços coletivos de saúde têm importância tanto do budista econômico quanto do mercado de trabalho, porque tem um alto potencial de geração de empregos. Por fim, para concluir minha fala, que eu já estou atingindo o meu limite, e ligado a isso, é o fortalecimento dos empregos públicos em saúde. A crise colocou, desnudou, mais uma vez, os déficits que os estados nacionais têm no que se refere à sua capacidade de termos de recursos humanos em atender dignamente a sua população. Então, você tem falta de pessoal e falta de carreiras estruturadas, falta de problemas de salariais, inclusive. Então, é preciso ter atenção também nesse segmento do fortalecimento do emprego público em saúde. Então, essas medidas, penso eu, da renda básica de cidadania, a questão dos complexos econômicos, dos complexos econômicos de serviço coletivo de saúde, fortalecimento do emprego em saúde, permitiria, num curto prazo, a gente, de alguma forma, fazer frente aos impactos econômicos da crise do COVID. Para isso, um pressuposto é abandonar as políticas de austeridade que vem a depender do país analisado, limitando muito a ação estatal no que se refere ao gasto público. Então, é preciso abandonar as políticas de austeridade e, ao mesmo tempo, como falou a colega que me antecedeu, ter políticas de fortalecer a capacidade fiscal dos estados nacionais. Então, é preciso reformas tributárias que tornem sistemas tributários menos regressivos, ou seja, sistemas tributários que diminuam os impostos sobre os trabalhadores mais pobres e aumentem os impostos dos trabalhadores mais ricos, tributando patrimônio, renda e menos consumo e, com isso, criar uma fiscalidade, digamos assim, mais pró-crescimento com distribuição de renda e estabilidade ambiental também. Eu agradeço a oportunidade e peço desculpas se eu invadi o tempo aqui um pouquinho. Obrigado. Não, não. Muito obrigada, Tiago. Convidamos-vos a estar na próxima terça-feira, à mesma hora, com uma sessão sobre economia política de cuidado com o José Reis. Muito obrigada por terem estado. Um abraço. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.